Não acabou, espalharam por aí Que já terminou, que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história afindou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu ligarando e afirmo a você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo a você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí, existe vida aí Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descanse e acalma teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí Mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo a você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Existe vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer Amém.